Prezado internauta, neste momento, falo-lhes sobre uma virtude muito especial, essencial na vida do homem, que é a virtude do perdão. O perdão, se for verdadeiro, baseado na doutrina de Jesus, ele traz tranquilidade, traz paz, alegria e felicidade para a alma. E para a consciência da pessoa que recebeu a ofensa. O perdão deve ser verdadeiro, seguindo os exemplos de Jesus, nosso Senhor, que perdoou a todos, e também o magnífico exemplo da Santa Vó Rosa e do Santo e querido estimado Irmão Maldo e da Virgem Maria, que não guardou nenhum ressentimento de vingança ao seu próximo. Por isso, lhes convido, perdoe para ser perdoado. Legenda Adriana Zanotto